Amor, você nunca me deu nada, você nunca me deu nem um presente. Então, o que você quer, meu amor? Ah, eu quero um presente que pelo menos dure o ano todo. Ah tá, se o problema é esse, tá aqui o seu presente. O que é isso? É um calendário.